Felicidade e amor Só Jesus pode dar Poder ajudar as outras pessoas Nos faz bem O coração se enche de paz Alegria e de amor Verdadeira paz Só podemos ter com Jesus O nosso coração Servir a Jesus Não há nada melhor Viver Seu amor Que alegria sem par Tudo que somos Tudo que temos Ele nos deu Devemos agora Agradecer Todas bênçãos que vêm do céu Ser feliz é repartir o amor De Jesus aos outros corações Amém